A treta é engraçada porque existe uma ala da imprensa, uma ala da sociedade que acredita piamente que existe no alto comando do exército brasileiro generais que não são bolsonaristas. Podem não ser golpistas, mas bolsonaristas no alto comando todos são. Todos são. Todos são discípulos de Vilas Boas, infelizmente. A real é essa. Até mesmo o novo que foi nomeado pelo Lula é discípulo de Vilas Boas. Ele tem o Vilas Boas como um pai. Inclusive é muito parecido com o Vilas Boas, o que deixa tudo um pouco mais assustador. Na real o Lula não tem pra onde fugir. O alto comando das forças armadas é todo bolsonarista, é todo reacionário. Ele vai ter que indicar alguém. Ele vai indicar alguém que provavelmente vai ser bolsonarista e vai provar o ponto de que o exército está contaminado politicamente. Aí vai o Morão e fala que aquilo lá é um absurdo, que não deveria trocar do comando, sendo que o Bolsonaro em 2021 trocou o comando das três forças. E o Joaquim Barbosa não aguentou. Não aguentou, cara. Ele não aguentou a palhaçadinha do Morão, que agora é senador pelo Rio Grande do Sul. vai ter um mandato de senador pelo Rio Grande do Sul. E deu uma mordoada, digamos assim, no ex-vice-presidente, dizendo o seguinte. Poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu facciosismo político. Fatos são fatos. Mas respeito a todos os brasileiros. Não subestima a inteligência dos brasileiros. Diz também que as forças armadas são coniventes com esse tipo de balbúrdia que tem rolado no Brasil. E ficou pequeno pro Morão, né? Eu acho que o Joaquim Barbosa já tinha até esquecido a senha do Twitter dele. Nem lembrava mais como entrava lá no Twitter. Mas falou, não, não, eu vou interromper meu domingão aqui. Vou interromper meu domingão, porque esse Morão tá precisando se situar. Qual é? Entendeu? Qual é? E a reação do Joaquim Barbosa, que se um dia eu critiquei, eu não me lembro, foi estratégica pro momento, deixou claro o que é de fato as forças armadas brasileiras. Tem gente que fica naquelas, não, olha, uma fonte em off me disse que os generais estão bravos com os bolsonaristas. Ah, me desculpe. É fanfic. É muito próximo de uma fanfic isso daí. O que você tem a dizer aí dessa treta? Não é treta não, essa história aí do Joaquim Barbosa ter interrompido seu descanso para responder o general Morão que não gostou da troca do comando do exército feito pelo Lula. Porra, foi um esculacho, né, irmão? Um esculacho daqueles assim com categoria, tá ligado? Morão deve ter lido aquilo, deve ter pensado, porra, compadre, deveria ter ficado quieto, tá ligado? Tipo, pô, esculachou, né, mano? Mandou um senhor Morão, vai assumir o seu mandato, tá ligado? Aproveita a oportunidade aí pra aprender, pela primeira vez na vida, rudimentos de democracia mandando o cara não subestimar a inteligência dos brasileiros. Sim, pô, esculachou o cara, mano, esculachou o cara, não sobrou nada, tá ligado? E assim, o Morão, cara, ele vai ter que entender que ser senador e fazer política não é a mesma coisa que ser general ou vice-presidente da república, ainda que seja um cargo político também, entende? É outra coisa, meu irmão, você vai ter que ser mais hábil nas pautas que você escolhe, porque você não tem mais aquela força da autoridade de ser o VP da república ou de ser o cara que é o general e diz, nós vamos resolver tudo com base no autoritarismo. Não funciona mais, senador. Agora o senhor aí tá exercendo um cargo político e evidentemente, quando você escolhe uma pauta cretina, como essa que você escolheu pra fazer política, você tá levantando a bola pro cara descer a marreta na sua orelha. Foi exatamente, tá ligado? Eu acho que, cara, honestamente, o Barbosa é o que você falou, ele devia estar ali no domingo, com a família dele, comendo churrasquinho, ele pegou e viu aquilo ali e falou, ah, não, ah, não. Aí você levantou a bola, meu irmão, cruzou pra mim na frente do gol, sem goleiro, você tá aí, vou enfiar o pé, mano. Cara, enfiou o pé e ficou chato pro Morão, porque todo mundo sabe, Helder, a essa altura todo mundo sabe, que é bem o que você falou, o exército inteiro tava bolsonarizado, isso aí vai dar um trabalho lascado, o Lula tá endereçando essa questão agora de uma maneira muito incisiva, mas, pô, isso aí vai dar um trabalho, mano, tá ligado? Isso aí não vai acontecer em dois, três, quatro meses, é um trabalho, e se o novo governo progressista for minimamente inteligente, ele vai considerar isso como uma prioridade ao longo da próxima, dos quatro anos, e enquanto tiver governo progressista, isso vai ser uma questão que tem que ser mantida em xeque. Não tem como, cara, as forças armadas, elas estão meio que inclinadas, eu não gosto de usar o termo por natureza, porque parece que vem do nada, mas, enfim, a forma como as forças armadas estão constituídas, as compele a se inclinar naturalmente ao autoritarismo. Essa galera lida com hierarquia, elas lidam com o uso da força, qualquer projeto de déspota, por mais inepto e cretino que seja, como o próprio Bolsonaro, que fizer uma sinalização para esses caras, eles estão altamente inclinados a se seduzir. Então, é óbvio que o governo vai ter que tomar muito cuidado, e essa fala, como você muito bem colocou, eu tenho altas críticas ao Barbosa, tá? Acho que ele fez muito mal em várias ocasiões, enfim, mas, nessa ocasião, me parece que tomou uma atitude adequada e com categoria, né, mano? O cara esculachou o Morão, assim, com uma categoria sinistra. Não, e o Morão já estava na Berlinda por conta do assunto dos Yanomamis. Ele era o chefe do Conselho Nacional da Amazônia Legal, tudo isso aí ocorreu sob o comando do Morão, tá? Sob o comando de Morão, sob o comando de Damares, pessoas que agiram para aprofundar todo tipo de crise dentro dessas reservas indígenas, pessoal passando fome, isso ocorreu em 23 dias de governo Lula? Não, isso ocorreu nos últimos quatro anos, isso ocorreu durante também o mandato do Temer, mas se aprofundou principalmente durante o mandato do Bolsonaro, e ele já estava na Berlinda por conta disso. E os caras ainda querem usar uma outra narrativa de que, na verdade, isso é uma abordagem falaciosa da esquerda para fazer política, como se fazer política fosse algo inerentemente ruim. Eu achei engraçado, né, esses papos, não, isso é política, o pessoal quer fazer palco político. Não, tudo vão fazer, esquerda, direita, tudo é palco para fazer política. Quem faz política é assim, normal. Isso não é ruim por si só, depende muito do que você pretende extrair dali. Se você pretende auxiliar os Yanomamis e, ao mesmo tempo, expor como agiu o governo Bolsonaro, a inação, na verdade, né, que não agiu, aí é uma coisa. Agora, se você está usando isso daí para que acontecesse o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, porque tem uma questão, né, os Yanomamis, como eles estão ali espalhados entre Venezuela, Brasil, os militares acreditam, de verdade, que eles se juntariam e fariam uma nova nação. É por isso que eles têm também o interesse em deixar esse povo morrer. Para eles, é estratégico deixar morrer.